A abertura do espaço está fechado já há bastante tempo, por conta da pandemia e outros, enfim, diversos problemas. E hoje a gente consegue devolver esse espaço para a população. Um novo jardim, com a estátua do Vitor Ribas totalmente refeita, recuperada, restaurada, instalada aqui na porta do museu, recebendo todos os turistas, visitantes, moradores, recebendo de braços abertos o nosso campeão Vitor Ribas. E a novidade é que o Vitor Ribas é o novo curador do museu, do espaço cultural, ele que organizou toda a exposição. Então, hoje a gente conta a história do surf no Brasil e no mundo, através do nosso acervo, do acervo do Telmo, o acervo que o Telmo Moraes deixou para a gente. Então, é muito bacana, o museu vai funcionar de quinta a domingo, de cinco às oito, todos os dias, às seis horas da tarde, terá uma visita monitorada, conduzida pelo próprio Vitor Ribas, explicando a história de cada prancha.